E os novos lockdowns na China e a inflação nos Estados Unidos derrubaram os mercados nesta sexta-feira. O Silmar Miller tem os detalhes. A semana terminou com um forte movimento de aversão a risco nos mercados globais, tanto financeiros quanto de commodities. Uma fuga dos investidores dos mercados mais voláticos, que inclui os próprios mercados de commodities agrícolas de maior interesse do Brasil. Dois fatores basicamente determinaram esse comportamento de aversão a risco nesta sexta-feira, neste final de semana. Primeiro, a notícia de novos lockdowns nas duas principais cidades chinesas, Xangai e Pequim, por conta de ressurgimento de novos casos de covid. Está difícil combater esses novos casos que estão acontecendo na China, que já determinaram a paralisação de atividades, especialmente na cidade de Xangai, a maior cidade chinesa, uma das maiores do mundo, e com impacto direto nos rumos da própria economia chinesa, que é a segunda maior economia do mundo. Mais preocupante ainda, dados divulgados nesta sexta-feira, sobre a inflação nos Estados Unidos. O índice de pressão consumidor, divulgado nesta sexta, apontou uma alta de 1 ponto percentual, acima das expectativas dos analistas, e demonstrando aqui um acumulado nos últimos 12 meses de 8,6%. Uma inflação que está parecida com a brasileira, isso na maior economia do mundo, de economia estável, não está acostumado com esse tipo de coisa. E aí surgiram, a partir disso aqui, preocupações com as consequências dessas duas situações. O fato é que os mercados caíram, hoje a Bolsa de Valores despencando aqui 2, 3% nas principais economias globais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, por exemplo. O preço do petróleo também caindo, em torno de 1% nos mercados globais, pela perspectiva de redução na demanda, no caso da China, por exemplo, com esses novos lockdowns. E o mercado de commodities também teve o mesmo comportamento, no caso das commodities agrícolas, por exemplo. Com exceção do milho e do trigo, que ainda refletem a situação na Ucrânia, é preocupante, país que não está conseguindo exportar os seus excedentes dos dois cereais, são preços que ainda se mantêm em um certo patamar. Então, praticamente, não caíram hoje, até o milho até subir um pouquinho. Agora, a soja caiu 1,1%. Algodão também despencou na Bolsa de Nova York. Café, outro que caiu bastante nesta sexta-feira. Açúcar foi outro. Ou seja, um conjunto de várias commodities importantes aqui, caindo com o reflexo desta preocupação com os rumos da economia dessas duas maiores potências, Estados Unidos e a China. A expectativa agora é com o que vai acontecer para frente. Ou seja, essa disparada de inflação nos Estados Unidos sugere a tendência de que o Banco Central americano, Federal Reserve, na sua próxima reunião, deva aumentar, além do já previsto, as taxas de juros nos Estados Unidos. Isso pode gerar uma segunda consequência, nada agradável, que é uma trava na recuperação da economia americana, muito afetada pela pandemia, depois por toda essa questão decorrente da guerra na Ucrânia. Isso pode ser uma nova trava na recuperação da economia dos Estados Unidos, maior economia do mundo, e isso tem consequências globais. Pode levar uma recessão, por exemplo, e com consequências para o mundo inteiro. E o Brasil não escapa das consequências dessa situação, desse cenário.